Calopsitas tratados na papa. Olha que coisa maravilhosa. Esse é um machinho cinza. Ficam desse jeito, ó. Da hora. Ó o dengo. Ó o dengo. Coisa mais fofa. Ajude nós então a divulgar pássaros ornamentais. Sempre clicando aí em nossas redes sociais. Também no nosso canal do Youtube, Biopássaros Mansos Pet. Assim nós vamos preservando cada vez mais a natureza. Calopsitas então tratada na papa. Ficam mansas e maravilhosas. Olha aí.